Fala galera da Rubro News, muito bom dia, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente traz as informações atualizadas sobre o mercado da bola Essa situação de desconforto do Everton Ribeiro em nova função Essa reunião que ele pretende marcar com o Paulo Souza Tudo isso e muito mais aqui agora na Rubro News Futebol Clube Vem comigo É isso aí galera, e antes de começar esse vídeo, aquele recado tradicional A gente sempre pede aqui, e é isso mesmo, a gente conta muito com você Se você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino de notificação Deixe o like aqui nesse vídeo Se chegou agora e esqueceu de deixar o like, deixe o like no vídeo Deixe o like nas lives da Rubro News Deixe o like em todos os nossos conteúdos, é muito importante para o nosso crescimento E para o YouTube poder estar indicando os nossos vídeos E notificando os nossos vídeos para você Então você que não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação Esse sininho que tem aqui, acione o sininho Se inscreva, acione o sino de notificação Deixe o like nos conteúdos da Rubro News E quem puder, compartilhe esses vídeos e os nossos conteúdos nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, próprio YouTube Com algum amigo seu, enfim, é muito importante Se você já é inscrito, perdão, o meu muito obrigado pela confiança no meu trabalho Beleza, galera? Vamos começar falando sobre mercado da bola Ontem eu usei, inclusive, o meu Twitter Para poder passar cifras em relação a valores de negociação entre Flamengo e Thiago Mendes A gente vai explicar bem para você aqui, torcedor O que anda e o que se passa na sede do Flamengo Na Gávea, nos corredores da Gávea, lá no Ninho do Urubu O Flamengo tinha muitas negociações avançadas antes da situação do Banco Central E mais precisamente, a gente vai falar hoje sobre o Thiago Mendes O Flamengo, antes dessa situação toda Tinha uma proposta formalizada à equipe francesa, ao Lyon Equipe do qual o Thiago Mendes defende Inclusive, o Lyon esteve em campo contra a equipe do Porto E foi muito bem Ele está até fazendo uma função um pouco diferente nesse momento Ele, que é volante de origem Se destacou, começou a se destacar no futebol nacional no Goiás Teve uma excelente passagem pelo São Paulo Onde foi vendido para o Lille da França E do Lille foi vendido por 22 milhões de euros Por também francês A equipe do Olympique Lyonnais O mais conhecido como Lyon Ele ontem esteve em campo como zagueiro pelo lado direito Uma função do qual o Paulo Souza gosta muito de fazer Um lateral pelo lado esquerdo No caso, o Felipe Luiz Que é um lateral esquerdo que faz o terceiro zagueiro Pelo lado esquerdo Ou então o volante Ou um lateral direito Que faz essa função de zagueiro pelo lado direito O Thiago Mendes é um cara muito versátil Ele entrou como primeiro homem Segundo homem, terceiro homem E agora, essa nova função que ele está se destacando no Lyon Isso pode dificultar um pouco as tratativas E a investida do Flamengo no atleta O certo é que o Flamengo, antes dessa situação do Bacen Aparecer de forma concreta E agora ser resolvida O jogador, o Flamengo, tinha formalizado uma proposta por 5 milhões de euros Eu lembro a vocês que o contrato dele vai até junho de 2023 O Flamengo, então, tentaria um contrato em definitivo Não seria um empréstimo junto à equipe francesa Na época, o Flamengo trocou e-mails com a diretoria francesa Teve uma ou duas investidas O Flamengo também teve outros nomes A gente vai falar aqui por enquanto Na própria França, em que o Flamengo despertou interesse Porque o Flamengo tinha um senso de urgência O Flamengo quer contar com o jogador nesse momento A gente sabendo que está agora praticamente no meio de março Hoje é dia 10 de março, se não me engano E a janela de junho novamente vai ficar exposta Vai ficar aberta novamente para as negociações Não só com times da América do Sul Times de outros países Mas também entre clubes europeus Embora a Pipa também abriu essa janela aí Para equipes russas e ucranianas Não é o caso em relação a Thiago Mendes Então o Flamengo tem muito interesse no Thiago Mendes Eu usei ontem meu Twitter deixando muito claro Que o valor oferecido na época foi 5 milhões de euros Em definitivo pelo atleta O Flamengo tenta novamente a contratação desse jogador Continua as tratativas, as investidas O Flamengo não desiste Mas pode ser que no meio do ano Seja um pouco mais fácil, plausível e provável Até porque o jogador vem atuando agora com mais frequência E até mesmo numa função diferente como a gente já citou aqui Então sobre o Thiago Mendes A possível proposta que o Flamengo vai novamente mostrar ao Lyon É essa, 5 milhões de euros pelo atleta No processo de contrato definitivo Não seria empréstimo Rapidamente sobre o Pablo O Flamengo também tem conversas iniciais sobre o jogador A gente foi o primeiro canal a informar aqui Inclusive o GE.com depois confirmou que o Flamengo teria interesse no jogador A pedido do Paulo Souza Outra informação que você soube aqui primeiro O Flamengo pretende fazer um projeto para o jogador com um contrato de 2 anos Ou seja, o Pablo poderia ficar no Flamengo até o fim de 2023 O Flamengo ainda tem tratativas avançadas Iniciadas, perdão, conversas iniciadas Mas ainda pensa em avançar Por enquanto o Flamengo ainda não veio a público Para dizer um sim ou não De fato as negociações continuam Sobre Santos É aquilo que a gente já falou Até para aproveitar essa queda do euro Se não me engano ontem O valor do euro era 5,56 reais A proporcionalidade de uma moeda para outra O Flamengo pensa logo em acelerar essa situação Com o goleiro do Atlético Paranaense O goleiro Santos É o goleiro escolhido É o pedido de Paulo Souza E as negociações também continuam em curso Sobre o Diego Rossi É uma situação um pouco mais trabalhosa Ele tem contrato de empréstimo até o meio do ano Com o Fenerbahçe da Turquia Jogador do Los Angeles FC até o final do ano Tem contrato com a equipe da MLS A equipe norte-americana Mas o Flamengo também tenta contratar o jogador Embora o Fenerbahçe tenha a opção de compra E inclusive já até colocou No seu balancete Que vai tentar fazer sim Essa opção Vai exercer essa possibilidade em contrato Vamos aguardar aí uma situação Que o Flamengo teria que negociar com o Fener Com o Los Angeles E com o próprio Diego Rossi O que a gente tem de informação E que está tudo muito alinhado Em relação ao jogador Empresário E o Los Angeles Falta essa situação com o Fener A conferir Negociações continuam em curso Sobre os jogadores da Ucrânia Muitos se falaram na época Em relação a uma investida em David Neres A situação é que o David Neres Ele ainda vai esperar mais um pouco Ainda mais depois Que a FIFA autorizou A equipes europeias Também entrar nessa possibilidade De adquirir jogadores Da Ucrânia e da Rússia A FIFA autorizou A FIFA fez esse regulamento Valer também para as equipes Russas e ucranianas Para relação a equipes europeias O David Neres chegou a pedir De 10 a 15 dias Para pensar no seu futuro O jogador está no Brasil Mas por enquanto As negociações Ou possíveis negociações Flirtes e investidas Elas estão paralisadas Pelo menos até hoje Quinta-feira 10 de março Não avançou Não evoluiu Sobre Flamengo e David Neres O clube também Que sinalizou Com possibilidade De contratar o jogador Foi a equipe do São Paulo Mas se assustou Com os valores Já informados A equipe Tricolor paulista Então é isso Acho que a gente deu um bom giro Aqui em relação Ao mercado da bola Falamos sobre Santos Sobre Pablo Sobre Diego Rossi Principalmente Sobre Thiago Mendes E vamos falar agora também Sobre Everton Ribeiro A gente respeita Todos os co-irmãos Jornalistas De mídias independentes De mídias tradicionais Mas no dia 14 de fevereiro No canal Paparazzo Rubro Negro 2 Simultânea com a Rubro News Futebol Clube Na minha bancada Eu vou botar o link Aqui da live Na minha bancada Com o Felipe Rudieri E também O jornalista Bruno Guilafranca Nós falávamos Um pouco da Não é insatisfação O desconforto De Everton Ribeiro De de repente Estar atuando Pelo lado esquerdo Atuando até a dificuldade De ele estar Exercendo essa função E a gente viu Alguns programas esportivos Falando Inclusive virando pauta Do que a gente falou Pela manhã À noite Em programas de live Falando que Obviamente Colocando a sua opinião Mas desdenhando Da nossa informação E a gente fica chateado E triste Porque a gente está aqui Para poder Fazer um trabalho sério Vi inclusive Pessoas na bancada Rindo, debochando Enfim O que eu tenho para dizer Eu vou até tentar Colocar o vídeo aqui Enquanto eu falo Eu vou pausar A minha fala E vou colocar o vídeo Aqui Tá Agora A gente vai botar o vídeo Agora aqui Para você escutar Do que a gente falou No dia 14 de fevereiro Sobre o Everton Ribeiro Olha, confere aí Everton Ribeiro Everton Ribeiro Que ontem fez uma função Diferente do qual ele atua E eu tenho informações Inclusive que o Everton Está um pouco incomodado A gente vai falar isso depois Porque ele pensa Em disputar uma Copa do Mundo E na cabeça dele Essa nova função Uma nova mentalidade Poderia prejudicar ele Para uma possível Copa E assim Eu acho que o Everton Está bem irregular Na esquerda e na direita Eu acho que tem que se preocupar Em qualquer situação Acho que tem que se preocupar Com a titularidade do Flamengo Mas fala aí Na sua nota primeiro Felipe Rudi Então, aí vocês viram aí Eu falando Que ele estava desconfortável E ontem saiu a informação De que o Everton Ribeiro Vou tentar achar aqui Para vocês De que o Everton Ribeiro Na verdade confirmou O que a gente já tinha falado Que No começo da tarde O comunicador Tiago CRF Informou Que Everton Ribeiro Deve conversar Com a comissão De Paulo Souza Na representação Para falar sobre O seu posicionamento Dentro de campo Neste início de ano O Everton Ribeiro Tem jogado pela esquerda Diferente do habitual Onde ele viveu o auge Atuando pelo lado direito Do ataque do Flamengo E também no Cruzeiro Até na própria seleção Ele faz uma função diferente Na seleção De fato Ele não chegou a atuar Na posição que ele jogava No Flamengo Mas é muito diferente No Flamengo Ele jogava Numa posição confortável Embora Eu até falo No meu vídeo Vocês viram aí Que ele tem que se preocupar Em virar titular do Flamengo Porque do jeito que ele está jogando Ele vai virar até banco de reservas E eu não estou questionando Se o Everton Ribeiro Joga em posição A B ou C Na seleção A gente questionava Que aonde se sentia Confortável Teoricamente Embora também não vinha jogando bem Era na direita E ele estava desconfortável Em exercer essa função No Flamengo Desculpa Porque a função Que ele vai jogar na seleção Pouco me interessa Eu aqui estou falando Em relação ao torcedor do Flamengo Torcedor do Flamengo Que é o melhor pro clube Hoje essa Flamengo Seleção brasileira Essa simbiose Não existe mais Então assim A gente viu Muitas pessoas da bancada Inclusive rindo Deslenhando E acho que tem que ter Um pouco de respeito Ao programa Do qual eu participo Que é o canal Paparazzo Brunegro 2 E respeito ao meu canal Porque o canal O programa era simultâneo E todos nós aqui Estamos fazendo O nosso trabalho Correto honestamente Então Eu não tenho nada Para dizer em relação a isso Está aí mais uma informação Em que a gente trouxe No dia 14 de fevereiro Hoje é dia 10 de março E a gente continua Fazendo o nosso trabalho Muito obrigado Pela confiança de todos E nós vamos continuar trabalhando Quer vocês queiram ou não Quer vocês debochem ou não Aqui a gente vai Fazer o nosso trabalho A gente vai adquirir O nosso conteúdo Em respeito a você torcedor Em respeito a você seguidor E aqui Quem não gostar Do meu conteúdo Faz parte A vida é assim A gente vai respeitar O que não pode Depreciar Ou então desmerecer Qualquer tipo de informação Quando saem algumas informações De alguns jornalistas A gente chega aqui E a gente acredita E a gente informa E a gente respeita Agora Desrespeitar uma informação Do qual eu presto serviço Também ao canal Paparazzo Negro Gabriel Reis É algo Um pouco Antiético Então é isso A gente vai continuar falando Sobre André Giroto A gente vai falar Sobre André Giroto A gente falou sobre O mercado da bola E acabou que eu esqueci De falar do André Giroto Ele deu uma entrevista Ele deu uma entrevista Para ESPN Para ESPN Confirmando De que o Flamengo De fato Procurou Procurou A equipe francesa A equipe francesa É a equipe francesa Do Nantes E ele falou aqui De fato O Flamengo Me procurou Mas veio numa hora Difícil Porque no meio Da temporada Para nós E é difícil O clube liberar Até pela campanha Que vemos Vemos fazendo É Até pela campanha Que vemos fazendo Isso aqui está escrito Que viemos Que viemos Vemos Acho que foi o meu De português Até pela campanha Que viemos fazendo Estamos na 100 final Da Copa da França Estávamos numa 100 final Da Copa da França Vamos jogar a final Agora E estamos indo muito bem No campeonato francês Isso pesou também Para não ter dado certo Diz o defensor É um jogador volante Que atua também Como zagueiro De 30 anos E ainda comentou Sobre a reação Ao saber Do interesse Do clube carioca Lógico que mexe Muito comigo Uma proposta Do Flamengo Quem sabe Não surja Outras oportunidades No futuro Eu sei Que a concorrência É grande Inclusive Falando sobre O Thiago Mendes Outros volantes Que o Flamengo Tem interesse Ou demonstrou interesse E ele completa Aspas Para o André Giroto Eu sei Que a concorrência É grande E que o Flamengo É um clube gigante Não sei se dará tempo Porque as coisas São muito rápidas Eles queriam Para agora Reforçando O que a gente falou Sobre o Thiago Mendes Centro de urgência O Flamengo Quer tudo para ontem Mas não sabemos No futuro Mas procuro manter Meu trabalho aqui E fazer Grandes jogos E fazer um bom campeonato Está aí o André Giroto Do Nantes André Giroto Ex-Chapecoense Ex-Palmeiras Ele que também Está desempenhando Exatamente essa função Que o Thiago Mendes Está desempenhando hoje Ele era volante de origem E está jogando De zagueiro Pelo lado direito Numa linha de três E que é justamente O esquema do Paulo Souza E ele diz que realmente O Paulo Souza Enfrentou ele Em algumas oportunidades Quando ele era treinador Do Bordeaux Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Pela audiência de todos Tamo junto E ó Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal É muito importante Para o nosso crescimento Beijão Saudações